Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um videozinho narrado, super fofo, que teve uma seguidora no meu Facebook que me pediu, agora não me recordo o nome, mas desde já, obrigado pela dica, amiga, vim trazer o desenho do Flamingo, usando a cor de tinta da marca Decofix Pink e Rosa BB, tá, gente? Gente, esse pincel é o número 6, ele foi adaptado, tá? A minha cartela já tá com base fosca, gente, preparada, também tô usando pasta L por opção minha, tá? Eu não gosto de usar o cartão puro. Agora, gente, eu vou pegar o Rosa Pink e o Rosa BB e fazer a matização. O rosa escuro, gente, vai ser pra fora, né? Sempre eu tenho uma pontinha que eu gosto de usar por fora, que no caso é essa pontinha que vocês estão vendo aí que tá com rosa escuro. Vou fazer a minha matização e vou agora fazer, gente, tipo uma coxinha de lado, né? Tipo... É tipo uma coxinha, pra vocês verem como ficou, gente. É tipo uma coxinha mesmo. É... Aí é o corpinho do Flamingo. Eu tô fazendo rosa, mas vocês podem fazer outras cores também, gente, mas eu acho que o rosa é a cor que mais combina, né? Com esse pincel filete, que vocês já estão cansada de saber que eu amo, que é o da Miss Friend, esse filete, eu sou apaixonada por ele. É... Eu vou fazer o pescocinho do Flamingo e também o rostinho dele, né, gente? Você pode usar um boleador também, se você quiser. Mas como eu já tava com o pincel na mão ali e dava pra fazer também, acabei usando o pincel mesmo pra fazer. É... Aí você vai fazer desse mesmo modo que eu tô fazendo aí, que é o pescocinho e o rostinho. Aí eu limpei a câmera, que tava... Achei que tava desfocado. E, gente, eu espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos. Se tiver algum modelinho que você querer que eu traga, me mande aí nos comentários ou no direct que eu vou trazer pra vocês, tá? É... Eu fiz as perninhas dele de rosa também. Eu só fiz mesmo, gente, eu não fiz nada de... De... Como que eu posso dizer? De dedinho. Eu só fiz mesmo esse risquinho pra simbolizar as perninhas dele. Agora, com o branco, eu vou fazer o biquinho. Vocês podem ver que é bem simples, gente. Ficou uma gracinha. Depois eu quero trazer um vídeo aplicando ele nas unhas, porque ele também ficou bem pequenininho, não tá tão grande. E... Nossa, ficou muito fofinho, gente. É... Meu celular, gente, ontem tava com pouca memória quando eu gravei esse vídeo. Então, acabei perdendo algumas pouquíssimas partes. Então, acho que não vai atrapalhar muito. Agora, com o mesmo rosa, porém, agora com rosa pra dentro. Eu fiz a matização pra fazer tipo a asinha dele aí, né, gente? Aí, eu fiz desse modo. Vocês podem fazer como preferir aí. Eu não gostei muito dessa asinha, não ficou tão bonito assim. Não ficou bonito, na verdade, né, gente? Mas tá aparecendo. Esse amarelo é o amarelo BB, se eu não estou enganada, porque o nome já saiu. Aí, eu vou fazer duas florzinhas. Uma de amarelinho e o outro com rosa BB, que é o mesmo rosa que a gente tá usando aí. Tá? Com esse amarelo candime, eu vou fazer o rococó dentro. Vocês viram que não pegou todas as partes, porque meu celular tava sem memória e parou de gravar e eu não tinha visto. E eu fiz também a outra florzinha de rosa, né, gente? Porém, agora com esse rosa BB e com rosa pink, eu vou fazer o rococó dentro. Dessa maneira. Gente, o meu fica muito bagunçado, mas se vocês souber fazer melhor, vai ser melhor ainda, né? Que vai ficar mais lindo ainda. Mas eu ainda não aprendi 100% essa florzinha. Agora, com o preto, gente, eu vou usar esse, porque o meu outro preto normal tá acabando. E esse cintilante tem mais, então eu gosto mais de usar esse. Na verdade, esse cintilante, ele tem uns glitezinhos. E vou fazer também o olhinho dele, como se tivesse fechadinho, né? Porque eu não sei fazer o olho aberto. Essa é a maneira mais fácil. Vou usar o verde seco pra fazer as folhinhas e finalizar o nosso bichinho, né, gente? Gente, amiga, você que me pediu esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, que você aprenda, tá? Fica muito lindinho. E se tiver mais algum modelinho que vocês queiram que eu traga aqui, gente, me ajuda. Me manda na onde vocês conseguirem me mandar aí. Me fala nos comentários que eu vou trazer o vídeo pra vocês. É bom que me ajuda, me inspira. Porque, gente, eu fico um pouco sem inspiração. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com as suas amigas. E até o próximo vídeo.